Multa NIC, o que mudou com a nova lei? Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a multa NIC, a multa por não identificação de condutor. Essa multa é aplicada às empresas que deixam de indicar o real motorista que estava dirigindo no momento da infração, como motoristas de transportadoras que têm o veículo em nome da empresa, por exemplo. A nova lei de trânsito, que está em vigor desde abril de 2021, trouxe importantes alterações em relação à forma como essa multa NIC é aplicada. E para entender exatamente o que mudou, fique de olho nesse vídeo até o final. E claro, antes de continuar aqui, eu convido você para que se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todos os nossos próximos conteúdos. Lembrando sempre que um motorista bem informado é fundamental para a construção de um trânsito cada vez mais seguro. A multa NIC é a multa aplicada a uma pessoa jurídica que não identifica o condutor de um veículo em caso de uma infração. Mas antes de falar sobre a multa NIC, vamos entender por que é importante realizar a identificação do real condutor. Atualmente, quando um veículo registrado em nome de uma pessoa física é autuado, o código de trânsito determina que o proprietário seja informado pelo órgão de trânsito caso não tenha ocorrido a abordagem no momento da autuação. Com isso, o proprietário poderá indicar o real condutor, caso ele não seja o motorista que conduzi o veículo no momento daquela infração. A legislação permite a indicação de condutor para que não haja, para que não ocorram injustiças em punir o condutor errado. Essa permissão, no entanto, para a pessoa física, ela não é obrigatória. Ou seja, caso o proprietário do veículo não tenha sido o motorista responsável por cometer a infração, mas mesmo assim não informe ao órgão, ele não sofrerá nenhuma penalidade além da já prevista por aquela multa. Portanto, caso perca o prazo de indicação, o proprietário poderá apenas pagar a multa de trânsito e receber os pontos na sua habilitação por aquela infração. Porém, isso não acontece no caso de veículos registrados em nome de pessoa jurídica. Isso porque, como você sabe, uma pessoa jurídica não pode possuir uma Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, por mais que pague a multa de trânsito, não será possível que o órgão penalize o responsável de acordo com o Código de Trânsito, que determina sempre uma consequência para a CNH daquele condutor infrator. Logo, no caso de pessoa jurídica, a indicação do condutor não é uma possibilidade, mas sim um dever. Caso a pessoa jurídica deixe de realizar essa indicação, ela será penalizada com a multa NIC. A multa NIC, portanto, é aplicada às empresas que deixam de indicar o real motorista que estava dirigindo no momento em que foi anotada aquela infração de trânsito. Essa penalização visa incentivar as empresas a identificarem os motoristas infratores, reduzindo a impunidade e também a insegurança no trânsito. Além disso, a multa NIC é aplicada para inibir a prática de infrações por motoristas profissionais. Você sabe como é aplicada essa multa NIC? Esse processo sofreu profundas alterações com a nova lei de trânsito. Antes da nova lei, quando a pessoa jurídica não realizava a identificação de condutor, uma nova multa era aplicada ao proprietário do veículo. Essa multa não tinha um valor fixo. Ela era calculada com base no valor da multa originária da infração, juntamente com um fator multiplicador da reincidência dessa infração no período de 12 meses, podendo ser multiplicado várias vezes caso o motorista cometesse a multa, muitas e muitas vezes dentro desse período de 12 meses. Vamos a um exemplo prático de como ocorria o cálculo de uma multa NIC? Digamos que o motorista tivesse cometido a infração por excesso de velocidade entre 20% e 50% acima da máxima permitida. Uma infração grave. Digamos ainda que esse motorista, em um período de 12 meses, acabou cometendo essa mesma infração 5 vezes. O valor da multa NIC, portanto, seria os R$195,23, que é o valor da infração grave, multiplicado por 5 vezes. A multa NIC custaria à empresa, nesse caso, um total de R$976,15. Mas e com a nova lei? O que muda nesse caso? Com a nova lei, a determinação é que a multa NIC seja fixada em duas vezes o valor da multa originária, independente do número de vezes em que a mesma infração tenha sido cometida no período anterior. De certa forma, portanto, a multa NIC acabou ficando mais barata para as empresas. Se pegarmos o mesmo exemplo citado, o valor da multa cai consideravelmente. Isso porque o valor da multa originária, os R$195,23, deverá ser multiplicado por duas vezes, chegando a R$390,46. E isso daí somado à multa originária, é claro. O valor da multa NIC, portanto, nesse mesmo exemplo, fica quase R$600,00 mais barato. Essa é uma ótima diferença, não é mesmo? Ainda assim, é preciso que os empresários sigam tendo muito cuidado, priorizando a identificação do real motorista. Além de continuar gerando infração, deixar de indicar o real condutor, também em nada contribui com a manutenção de um trânsito mais justo e também mais seguro. Eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre multa NIC com o vídeo de hoje. E claro, aproveita para dizer que, se estiver passando com algum problema com esse tipo de multa, envia sua notificação no primeiro link que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo. Eu e a minha equipe vamos ficar muito felizes se pudermos ajudar você e nós faremos uma análise totalmente gratuita do seu caso para entender qual a melhor solução para essa situação. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar sempre atualizado sobre esses e os próximos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.